Essa agora é para jovens de todas as idades, depois de 15 anos a banda mexicana RBD está de volta ao Brasil. E o primeiro show dessa nova turnê acontece onde? No Rio de Janeiro. Eles fazem muito sucesso por aqui. Vamos até lá com a Monique Bittencourt, ao vivo no estádio Newton Santos. Bom dia, Monique. Bom dia, Edu. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, a expectativa é muito grande. Milhares de fãs já estão aqui na porta do estádio. E um detalhe, os portões só abrem às 4 da tarde. O show só começa às 8 e meia da noite. Mas tem gente que chegou aqui no dia 6 de setembro. Eles acamparam, estão dia e noite aqui na porta do estádio à espera desse show histórico, como eles definem. Na verdade, ao todo, essa turnê tem oito shows. Dois aqui no Rio de Janeiro, seis em São Paulo. E a gente já sabe que tem gente já na fila em São Paulo também. A energia não acaba. Eles estão animados e também com a letra na ponta da língua. Edu, Mariana. Obrigadíssimo, Monique. O pessoal está animado ali para cantar.